A campanha que teve início hoje foi encabeçada pela direção do HVG e teve como parceiros empresários e também várias instituições aqui de Pontes e Lacerda. Deve atender cerca de 10 mil pessoas no prazo máximo de 60 dias. Nós estamos com a plataforma de início do projeto que é o bloqueio à pandemia em Pontes e Lacerda e também a evolução da doença. Então a doutora Jaqueline fez, que é a diretora clínica, junto com o doutor Francisco, doutor Osmar, corpo clínico do hospital, fez o protocolo de proflexia para que a gente ajude a frear a evolução da doença. Hoje é o primeiro dia, nós distribuiremos 10 mil proflexia à nossa população ou à prevenção para 10 mil pessoas e também cuidaremos de forma precoce da doença 500 pessoas. O projeto, ele visa bloquear a internação ou utilização de UTI. Então, hoje a gente está tendo a nossa primeira aula, porque nós estamos fazendo um trabalho que não é corriqueiro para o hospital. Quero voltar a lembrar, o trabalho do hospital não é fazer prevenção. O trabalho do hospital é atuar junto à enfermidade já agravada. Então, mais uma vez, o Hospital Vale do Guaporé, junto com a direção e todos os colaboradores e corpo clínico, estão sendo proativos mediante esta pandemia que está assolando o planeta. E se isso deu certo em outros municípios, a gente acredita que teremos resultados positivos aqui também. O Hospital Vale do Guaporé tem diversos colaboradores contaminados e isso faz com que restrinja o quadro de pessoas para atuar mediante a Covid. Então, nós resolvemos, como não teve a iniciativa da Secretaria de Saúde ou Prefeitura, não sei como me refiro aí, o hospital resolveu a desenvolver esse projeto junto com um grupo de empresários. Então, a gente diz que o feito é melhor que o perfeito. E estaremos aí fazendo essa campanha, agradecemos a todo o hospital por estar acolhendo mais essa etapa e nós gostaríamos que tivéssemos resultados positivos. Quero agradecer ao Corpo de Bombeiro, aos policiais rodoviários e também como toda a força militar do nosso civil, do nosso município, que está nos ajudando na logística, para nós evitarmos contaminação, aglomeração e essas pessoas circulando depois que pega a sua ivermectina ou faça a sua proflexia. Então, fica o convite. O hospital é na lateral que nós estamos atendendo, não é no pronto atendimento, porque nós não podemos gerar mais fluxo lá, mas a gente conta com o apoio de diversos médicos do corpo clínico do Hospital Vale do Guaporé. E hoje começou a entrega de medicamentos para quem está no grupo prioritário. São pessoas sintomáticas à Covid-19, pessoas que tiveram contatos com contaminados do Covid-19 e também o grupo que tem comorbidades. Então, todos os dias, de segunda a domingo, das 7 às 19, o centro estará aberto para fazer a proflexia com a maior velocidade que conseguirmos. O projeto foi desenvolvido para a gente ter o prazo máximo de 60 dias para concluir a proflexia ou a prevenção para essas 10 mil pessoas. Essas medicações já estão aqui, já estão sendo cuidadas pela farmacêutica responsável. Liana, como você disse, é uma ação muito importante, envolve muitas pessoas, empresários, como você citou, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e muitas outras instituições. Sim, nós queremos agradecer aos empresários de Pontes Lacerda, aos pecuaristas, aos autônomos, aos simpatizantes. Nós temos orgulho de pertencer a esse município, porque todas as vezes que nós precisamos da união, esse time de anjos está junto. Então, a gente vai divulgar a lista de quem foi as pessoas que nos auxiliaram, principalmente quem tem varejo, porque eu digo o seguinte, a vida é mão dupla, né? Então, a gente precisa também agradecer essas pessoas. E também gostaria de agradecer em especial ao Conseg, a Promotoria, o Juizado, que disponibilizou de valores para que a gente conseguisse dar velocidade e começar rapidamente a campanha para que a doença seja, pelo menos, a gente tentar bloquear a internação e evolução para a UTI. Aqui nós observamos, as pessoas estão com distanciamentos, todas usando máscaras e também, assim que chegam aqui, elas recebem uma senha. E é justamente através do Corpo de Bombeiros que elas recebem essa senha, uma parceria do Corpo de Bombeiros com a equipe do HVG. Aqui, mais uma vez, graças a Deus, o Corpo de Bombeiros de Pontos Lacerda, mais uma vez, ele está presente junto com a equipe de saúde do município. Tantas outras vezes teve também com outras equipes de outros municípios que a gente atende, né? Que o Corpo de Bombeiros. E a gente está aqui hoje, prestigiando a população, prestigiando a equipe médica, a equipe de saúde, para a gente estar fazendo apoio à distribuição dos medicamentos, tanto é também fazendo a triagem, dando a senha para a pessoa pegar o medicamento e aquelas outras pessoas que a gente vê que apresentam algum tipo de sintomas, elas podem estar passando pelos médicos aqui que estão. E outro parceiro muito importante nessa ação é a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária está sempre tentando e ajudando nesses projetos sociais, nesses projetos que realmente é para o benefício da sociedade. E queremos parabenizar o Hospital Vale do Iguaporé, que realmente é uma ação brilhante. Vale lembrar que não é realmente essa a função do hospital, mas sabendo que com essas ações, com certeza vai diminuir o número de internações, vai diminuir a demanda por uma UTI, certo? Então eles abraçaram essa causa de iniciativa bem particular realmente e convidou as forças de segurança a auxiliar. Aqui nós estamos esperando muito mais gente, o controle, a recepção, a orientação sobre o uso da máscara, distanciamento, higienização. E nós estamos aqui hoje, juntamente com o Corpo de Bombeiro, participando e fazendo o melhor possível para que a sociedade, nós junto com a sociedade, consigamos passar por esse período crítico que estamos vivendo neste momento. Obrigado. Obrigado.